Eu andei muito por aqui Em cada sala e espaço eu já entrei Não há nada que eu não conheci Cada matéria dominei Suas notas altas eu tirei Eu achei então que é hora de partir Sei que há mais lá fora Que um dia eu descobrirei Sei que há mais lá fora Outra de mim que encontrarei Aqui há tanta gente Mas eu não me enturmei Só sonham com vitória E acham que eu fui quem errei Acho melhor eu me afastar Pode ser que eu me encontre Quando eu me isolar Sei que há mais lá fora Que um dia me preencha mais Sei que há mais lá fora E é hora de tentar Há muito que a escola oferece Estou dizendo que não há Mas eu sei que há mais lá fora Pois não parei de procurar Além dos muros vou achar O que aprender eu vou enxergar Tem algo sempre a me chamar Mas é um mistério e eu quero explorar Pois eu sei que há mais lá fora Outra maneira Outra maneira Outro lugar E eu sei que há mais lá fora Onde eu vou achar Eu vou encontrar Outro lugar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto